Olá pessoal! Na aula de hoje, vou fazer uma peça diferente, uma eco bag em macramê. Vocês sabem, né? O macramê está super em alta. E você, já se inscreveu no meu canal? Então, aproveita, se inscreva, dê um toque no sininho. Vamos dar início à aula conferindo a lista de materiais. Para fazer essa eco bag, eu vou utilizar dois novelos do fio Amigurumi Max da Círculo. Eu usei o tom de vermelho, mas como ele tem várias cores, você pode escolher uma da sua preferência. Olha, que nem esse mostarda, aí tem verde e uma gama de cores assim infinito. E também vou utilizar a tesoura. Olha, para fazer essa bolsa, eu vou cortar, olha, 24 fios com 3 metros. Isso é, para um lado da bolsa, tá? Então, olha, eu vou, depois que eu cortei os 24 fios com 3 metros, eu vou achar, olha, o meio e vou marcar, olha, amarrei. Aí, do meio, eu venho, olha, 22 centímetros para esse lado e 22 centímetros para esse lado. Porque aqui, nós vamos fazer, olha, a alça da bolsa, tá? Então, nós vamos enrolar para ficar bem torcidinho a alça da bolsa. Então, vamos lá. Olha, agora, para eu enrolar, nós vamos fazer tipo um tassel a alça. Então, olha, eu vou pegar um fio, olha, não cortei do rolo. Então, eu vou pôr a mesma distância de onde tem essa marcação. Bom, essa argolinha, eu vou deixar ela aqui, que é onde eu vou finalizar o nosso tassel. Aí, eu venho, olha, tá dobrada. E aqui, olha, eu deixo a ponta do início. E o fio que vem do novelo, nós vamos começar a enrolar. Então, olha, eu vou passando. Então, eu vou enrolando, olha, bem justinho. Olha, bem apertadinho, para que a alça fica bem firme. Olha, bem juntinho. Então, olha, desse lado, ficou a alcinha, olha. Tá aqui, desse lado. Olha, ficou a alcinha do início, né, desse fio que eu coloquei. E vou enrolando, olha, bem justinho. Até eu chegar lá na marcação, onde tem, ó, essa argolinha, tá? Então, deixa eu dar adiantada aqui, ó, enrolando normalmente. Bem juntinho e bem apertadinho. Olha, vai ficando assim. Que esse aqui vai ser a alça da nossa bolsa. Olha, cheguei aqui, onde tava, olha, o outro marcador, que eu tinha amarrado. E ficou a argolinha, olha, tá vendo? Então, eu cortei o fio. Vou passar, olha, o fio dentro dessa argolinha. Tá? E aqui, olha, onde nós iniciamos... Deixa eu tirar esse marcador também. Lembra? Ficou a pontinha. Então, essa pontinha, eu vou puxar ela, que esse nozinho, olha, vai esconder. Deixa eu puxar pra vocês verem. Olha lá, você puxa e ele entra, ó, o nozinho entra lá dentro, tá vendo? Então, não tem como esse tassel escapar. Aí, você corta, dá mais uma puxadinha, que ele entra totalmente dentro do tassel, olha. E aqui também, olha, você pode cortar, ou então, com uma agulha de tapeceiro, você esconde aqui dentro, certo? Então, olha, a alça da bolsa ficou pronta. Agora, nós vamos iniciar, olha, de um lado, o macramê, tá? Então, vamos lá. Olha, eu dividi os fios 12 pra cada lado, aqui eu tenho 24, né? Então, eu vou pegar, olha, um fiozinho de cada lado. Aqui, olha. Vou dar um nozinho de gravata, que é assim, olha. Um fio acima do dedo e um abaixo. Aí, eu pego, olha, o fio que tá abaixo do dedo. Deixa eu dar uma enroladinha nele aqui, ó. Tá vendo, ó? O fio que tá abaixo do dedo, eu vou jogar por cima. Vou pegar ele, olha, aqui embaixo. Tá vendo? Ele deu a volta. E tiro o dedo e passo o fio aqui dentro. Olha, ficou o nozinho. Aí, eu não preciso levar lá juntinho, não, olha. Só assim. Aí, eu divido de novo, porque esse fio é desse lado e esse é desse. Agora, olha, esse fio aqui, que eu dei esse nozinho de gravata, ele vai ser o nosso guia. Então, eu vou pegar um fio de cada vez, olha, desse lado. Vou, olha, por baixo do guia. Tá vendo, ó? Jogo ele lá em cima e pego ele aqui dentro. Esse aqui tá me atrapalhando. Deixa eu pôr ele lá, depois eu arremato. E encosto lá, olha. Novamente, olha. Passo por cima do guia e pego ele aqui. E aí, eu levo lá, olha, dou uma enroladinha. Pego o próximo fio, faço a mesma coisa, olha. Um de cada vez. E sempre duas enroladas de cada fio. Olha, o guia, o que trabalha é esse, ó. Jogo lá em cima, passo aqui dentro. Olha, ele fica enroladinho. Pode dar uma ajustadinha. Novamente, passo aqui dentro. Então, ele vai ficando, olha, torcidinho. Então, eu vou fazer isso com os 24 fios. Um é guia, então, eu vou enrolar 23, olha. Passo aqui dentro. Até eu terminar todos os fios. Já enrolei, olha, todos os fios no guia. É o nozinho de festonê. Olha como ele fica, olha, torcidinho. Agora, ó, lembra quando nós iniciamos que eu fiz aquele nozinho de gravata? Então, eu vou pegar, ó, esse outro lado do nozinho de gravata. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. Só que agora, a gente faz ao contrário, olha. O guia, eu seguro na mão direita e vou trabalhar com a mão esquerda, pegando, olha, os fiozinhos. Tá vendo? Olha, jogo por cima do guia e passo aqui dentro. Aí, eu levo lá em cima, ó, pra juntar com o outro. Sempre, ó, duas vezes cada fio. Olha, passo aqui dentro. E você segurando o guia, olha, ele enrola. Você não vai apertar assim como se fosse um nó, não. O que ajusta é o fiozinho que vai ser enrolado no guia, tá? Então, o guia sempre fica, olha, paradinho. Então, você joga esse por cima, passa aqui dentro. Olha, tá vendo? O guia só fica de apoio pra você enrolar. Outra vez, olha, o fio lá em cima, passa aqui dentro. E assim, olha, nós vamos enrolando todos os fios no guia. Até finalizar todos esses fios, tá? Olha, eu tenho dos dois lados um cordão de festonê. Aí, eu vou fazer mais dois de cada lado. Então, a gente vai iniciar sempre dessa maneira, olha. Eu vou pegar os dois fiozinhos do meio, olha, um de cada lado. E vou fazer o nozinho de gravata, ó. Lembrando, um fio acima do dedo e um abaixo. Então, o que tá abaixo, sobe, olha, por cima do dedo, tá? E entro aqui, olha, tá vendo? Passo por baixo e entro aqui, olha, onde tá o dedo. Tiro o dedo, puxo eu o fio lá embaixo. Então, ele fica assim. Aí, você leva lá em cima, olha, não vai ajustar embaixo. Você vai ajustar o nozinho lá em cima, olha, dá uma ajustadinha nele. Feito isso, esses dois são os guias pros próximos festonê. Então, olha, eu já separo, deixo ele pra um lado. E vou enrolar novamente todos esses fios da mesma maneira, tá? Então, eu vou fazer isso, olha, até obter três cordões de festonê de cada lado, tá? Então, eu já vou fazer os três, porque são todos iguais, tá? Olha, enrolando duas vezes cada fio no guia. Então, desse lado, olha, eu enrolo com a mão direita e do outro eu inverto. Seguro o guia com a mão direita e puxo. Então, olha, vou fazer isso e já volto com vocês. Olha, já fiz os três cordões de festonê. Então, fica assim. Agora, eu vou separar, olha, dois fios desse lado e dois fios desse lado. E aqui no centro, olha, vou juntar todos e fazer o nó de macramê. Então, vamos lá, olha. Como é que eu vou fazer esse nó? Eu vou pegar esses dois fios que eu separei. Vou passar por baixo desse monte de fios, olha, fazendo um L. Agora, eu pego, olha, esses outros, do outro lado, esses dois fios que eu separei. Vou passar, olha, por baixo desse L, tá? Olha, então, esse desceu, fez um L por baixo desse. Esse veio, passou por baixo desses dois. Agora, eu pego, olha, esses dois, olha, esses dois fios, vou por cima e vai entrar nesse espaço. Olha, por cima. Aí, eu vou ajustando, levando esse nozinho até a altura desejada, olha. Eu não posso levar muito lá em cima, senão ele começa a curvar. Então, eu vou parar, olha, mais ou menos nessa posição. Eu deixo os fios bem arrumadinhos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Olha, eu vou pegar do lado direito, passar por baixo desses monte de fios. Olha, fazendo um L. Esse outro lado, olha, esses dois fios, passo por baixo desse que eu dobrei e entro aqui, ó, nessa, nesse espaço. E ajusto, levo lá, ó. Dou uma arrumadinha aqui nos fios, pra eles não ficarem muito torcidos, pra ficar, olha, bem bacana. Então, olha, esse é o nozinho de macramê. Agora, eu vou separar novamente, 12 fios pra cada lado, pra gente iniciar novamente esses cordões de festonê. Então, deixa aí eu separar os fios. Tenho, olha, 12 fios de cada lado. Agora, eu vou pegar, olha, um fio de cada lado e fazer o nozinho de gravata. Lembra, olha, aquele que você coloca um fio embaixo, um fio em cima do dedo, olha. Jogo ele lá em cima, pego ele aqui embaixo, tiro o dedo e coloco o fio aqui. E vou levar lá na posição que eu quero. Não muito junto com o nó de macramê, ó. Deu uma ajustadinha. Agora, esse daqui, olha, vai ser guia pra eu enrolar esses fios. E desse lado, também, ele é guia. E aí, nós vamos enrolar tudo de novo, olha, do mesmo jeito que fizemos esses festonê. Pego o fio, olha, eu jogo por cima e pego no meio. Lembrando, duas vezes cada fio. Olha, dessa maneira. Enrolei, desprezo eles e pego mais um fiozinho, enrolo no festonê. E ajusto lá, olha. Então, agora, olha, o nozinho que vocês já aprenderam, que é o festonê. Vou enrolar três cordões, como eu fiz aqui. E volto com vocês. Olha, já fiz. Então, olha, o início da nossa bolsa vai ser assim. Tá? Olha, eu já fiz os três cordões de festonê. Agora, eu vou deixar esse lado à espera. Vou fazer do outro lado, tudo igual, tá? Pra gente ficar com uma alça pronta. Então, eu vou fazer agora o outro lado e volto com vocês. Já estou com os dois lados prontos da alça da bolsa. Então, é de um lado. Agora, eu vou fazer, olha, cortar o fio, tudo igual, e fazer o outro lado da bolsa, né? Então, nós vamos ter as duas alças dessa maneira, olha. Então, eu vou deixar esse à espera, vou cortar os fios pra eu fazer o outro lado. Olha, as duas alças já estão prontas. Agora, eu vou sair da mesa pra facilitar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou pendurar as duas alças pra gente poder trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou utilizar, olha, o meu manequim pra eu colocar o fio pra ficar fácil pra gente trabalhar. Olha, eu pendurei eu no pescoço, essa parte da frente da bolsa. Agora, eu vou colocar esse lá atrás, porque nós vamos unir aqui, ó. Tá? Aqui vai ser a lateral da bolsa, né? Aqui a frente. Então, como é que nós vamos trabalhar? Olha, eu vou pegar quatro fios desse lado. E quatro fios desse lado. Tá vendo? Olha, a eco bag, ela vai ficar essa distância. Então, eu vou fazer nozinhos de macramê, olha. Então, eu vou pegar os quatro fios, dois fios que são formados a quatro, vai ficar no centro. Esses dois vai passar por baixo, olha, desses dois, desses quatro, olha. Passando por baixo, como se fosse um L. Esse daqui, olha, eu passo por baixo desse que eu dobrei. E ele vai entrar lá. Aí, eu puxo. E dou uma ajustada na altura que eu quero a bolsa. Olha, eu posso ir ajustando, tá vendo? Olha, ajustei até lá em cima, olha. Agora, eu vou fazer do outro lado, olha. A mesma coisa. Dobro esses dois fios de forma de um L, pego esse outro, olha. Passo por baixo e levo lá em cima, eu entro nesse espaço. Porque a gente tem que fazer dos dois lados pra que esse nó de macramê, olha, fica travadinho. Olha, aí você ajusta, tá? Agora, a gente vem, olha, um pouquinho, mais pra cá. Eu vou pegar novamente, olha, quatro fios. E vou fazer a mesma coisa, olha. Dobro, pego esse por baixo e entro lá. Aí, eu puxo e ajusto. Só que agora, você tem que ajustar na mesma direção os nós, tá? Faço do outro lado. E ajusto, olha, lá em cima. Assim, olha. Agora, eu faço mais um nó aqui e vai sobrar dois fios que nós vamos unir com o outro lado da alça. Então, vamos fazer esse. Sempre, olha, na mesma altura. Agora, aqui na frente, nós vamos unir essa parte com essa, olha. E assim, olha, nós vamos contornando toda a bolsa, toda a volta dessa eco bag. Olha, ajusta, deixa na mesma altura. E fecha o nó. Aí, eu vou, olha, trabalhando toda a volta. Olha, quero mostrar pra vocês que eu já fechei, olha, todo o contorno da bolsa. Tá vendo? Olha, ele tá todo fechadinho. Já nessa primeira carreira, tá? Olha, então, ele vai ficar todo fechado. E aqui as alças. Então, agora, eu vou pra segunda carreira do macramê. Então, vamos voltar lá na nossa maneca, né? Vocês podem utilizar um gancho, um prego na parede, qualquer coisa que possa te dar sustentação, certo? Então, vamos lá. Olha, em cada nozinho desses de macramê, eles têm, olha, quatro, oito fios. Então, nós vamos dividir ao meio. Então, eu vou pegar metade desse nozinho com a metade do outro nozinho, olha. E nós vamos fazer o nó de macramê intercalando. Da mesma maneira que nós estávamos trabalhando, olha, dos dois lados. Aí, você eleva o nozinho à altura que você deseja, olha, não muito aberto, mas também não muito fechadinho. Porque a cobegue já é mais aberta, olha. Faço o nozinho dos dois lados e ajusto aqui. Olha, o nozinho pronto. Agora, eu pego, olha, o outro lado, olha, do nozinho, do fio que nós dividimos ao meio. Vou juntar com mais dois do outro lado. Olha, dois montinhos. Junto eles e venho fazer outro nó de macramê. Sempre, olha, trabalhando na mesma altura, olha. Sempre na mesma altura. Aí, eu vou fazer todo o contorno novamente da bolsa até eu chegar, olha, aonde eu iniciei. Lembra que nós dividimos esse nozinho no meio. Quando eu dar o contorno, a gente vai juntar aqui, olha. Então, assim, nós vamos, olha. Pego novamente os dois fiozinhos que dividimos e vamos pegar mais dois desse aqui. É que eu soltei uma alça pra que fique transparente pra vocês verem direitinho, olha, tá? Então, agora é só continuar a carreira com o mesmo nozinho de macramê. Finalizei mais uma carreira, olha. Agora, nós vamos repetir as carreiras sempre dessa maneira, ó. Vou dividir o nozinho quatro fios pra cada lado, que eu vou juntar com quatro fios do outro lado. E vou trabalhar o nozinho de macramê normal, olha, como estávamos fazendo. De um lado, tá vendo? Levo na altura e do outro. E ajusto. Agora, eu pego, olha, a outra metade com a metade do próximo nozinho. E assim, nós vamos, olha, intercalando todas as voltas dessa maneira, tá? Sempre fechando uma carreira e iniciando a outra da mesma maneira. Sempre dividindo o nozinho em dois. E aí, nós vamos até o comprimento que você quer e até o comprimento de fio que você tem, tá? Eu vou dar uma adiantada e volto mostrar pra vocês. Já fiz, olha, a eco bag no comprimento que eu quero. Agora, olha, como ela tá aberta aqui na parte de baixo. Então, eu vou fechar. Então, eu vou pegar nozinho aqui da frente. Olha, quatro fios. Com quatro fios do outro lado, olha. Vamos juntar os dois e pego dois fios e vou fazer um nozinho de gravata. Trago aqui e ajusto. Porque esse nozinho, ele fica mais firme pra gente finalizar. Agora, eu pego, ó, novamente, quatro fiozinhos. Vou lá atrás, olha, que pegou mais quatro nozinhos do outro nó. Junto todos, pego somente dois fios e vamos fazer o nó de gravata. E vamos colocando, olha, sempre na mesma direção. E assim nós vamos, olha. O próximo nó, eu pego dois e mais dois, olha. Ficam quatro fios. Aí, eu vou lá atrás, pego mais quatro, junto todos e dois fios. Que a gente faz o nó de gravata. Pego lá atrás, trago aqui na frente e pego lá atrás. E ajusto. Aí, olha, a nossa eco bag fica fechada aqui na parte de baixo. Aí, a gente só vai aparar e deixar uma franja, tá? Então, deixa eu continuar aqui e fazer todo esse acabamento. Já fiz, olha, todos os nozinhos do fundo da bolsa. Então, ela está fechada. E agora, olha, eu já estou aparando o excesso do fio. Tá vendo? Só cortar uma franja. Pode deixar o comprimento que você deseja. Finalizei a nossa eco bag em macramê. Espero que vocês tenham gostado dessa nova técnica. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.